Muito boa noite senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui na rua Lourdes Guimarães, abrindo Fortaleza, Ceará, Nordeste do Brasil, Mercado do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solário, Aniverso, para mostrar para vocês mais um Cheetos lindo. Qual o nome desse seu cachorrinho mesmo, Chef? Nick. É o Nick, da raça Cheetos. Nós estamos oferecendo todos os vídeos que nós fazemos aqui, os cachorrinhos da raça Cheetos, está fugindo do flash do celular, porque é noite, né? Oferecendo exatamente a nossa amiga Teresinha do canal Apaixonados por Plantas. Ela que é apaixonada por essa raça Cheetos, né? Que tem a Sabrina, que é a cachorrinha da raça Cheetos. A Teresinha tem todos os tipos de plantas que você imaginar que existem no universo, ela tem em sua residência e também é especialista em rosas do deserto. Mas ela ama mesmo essa raça de cachorrinho aqui, Cheetos, olha como é linda, sempre com a linguinha de fora, né? Mas nós vamos mostrar aqui outro para vocês, olha. Eu pensei que só o Peludinho aqui era Cheetos, mas não, esse aqui também é. Ele foi tosado, foi, senhora? Foi, é a Nina. É a Nina, o meu pai, Nina, rapaz. Nina era o nome da Cadalinha ali do seu Cláudio e da dona Rosa, não sei se vocês conhecem, que moram no conjunto. A Habitação na Floresta 1 era uma pinche. Ela veio a óbito aos 13 anos de idade. A Nina, muito bem cuidada. Nina, vem cá, Nina, olha para cá, olha como é linda, rapaz. Mesmo com os pelinhos tosados, né? Não deixa de ser linda, por isso que todo mundo é apaixonado por essa raça. Mas, olha, eles não gostam do flash, como eu também não gosto. Ninguém gosta do flash dos olhos, né? Aí eu vim para cá. Aí, Nina, cadê tu, Nina? Onde é que a Nina já está, ó? Assim a Nina vai embora, senhora. Mas que coisa. A senhora vai tirar do colo aí, rapidez, só para a gente encerrar aqui. Mostrando aqui a Nina, né? A Nina aqui é uma Cadalinha Chitos, tosada, né? É, tosada bebê. Pode observá-la aqui, ó. Sem aquele pelo, né? Aquele pelo, tem pelo, mas não tanto quanto o Nick, ó. Vou dar até um zoom no Nick aqui. Olha o Nick. É pelo demais. É pelo demais o Nick, rapaz. A Sabrina, lá da nossa amiga Terezinha, do canal Apaixonados por Plantas, que faz lives todos os dias, a partir do meio-dia. Como é que você faz para encontrar a nossa amiga Terezinha? Você acessa o YouTube e digita Apaixonados por Plantas, ok? Você irá encontrar os melhores vídeos do universo, os mais ecológicos, os mais diversificados, e também as lives todos os dias, a partir do meio-dia. E os vídeos é 24 horas. Olha, no ar, né? O tempo todo. O rapaz, mas achei muito lindo esse cachorrinho, rapaz, o Nick. Pelo amor de Deus, é muito mimosinho, rapaz. Onde? Cadê a namorada, Nick? Coisa linda, né, rapaz? E aqui é a namoradinha dele, a Nina. Que coisa mais mimosa, olha. Ô meu pai, que coisa mais linda. Bom, senhoras e senhores, depois de termos observado, de termos vislumbrado essas duas maravilhas aqui, que são exatamente o Nick e a Nina, nós só temos que agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, e dizer tchau, tchau, pessoal. Valeu, Jesus, por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Tchau, tchau, Nina. Tchau, tchau, Nick. Vira pra cá, Nick. Vou dar um zoom no Nick. Aqui o Nick. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, Jesus. Valeu, cidadão. Vídeo totalmente dedicado à nossa amiga Terezinha, do canal Apaixonados por Plantas, lá em Goiânia, capital de Goiás. Ela que é apaixonada também por Chitos. Tchau, tchau, pessoal.